Vou ato letra e melodias pra tentar formar uma canção Falo de amor constantemente com você no pensamento É quem me dá mais inspiração Tento amenizar minha saudade pelo celular A sua caixa postal insiste em atender, não quer deixar eu te falar Lembro dos nossos momentos de cada dia De ver você não acordar em minha companhia Penso se tudo que vivemos foi verdade Você se foi, levou minha felicidade Lembro dos nossos momentos de cada dia De ver você não acordar em minha companhia Penso se tudo que vivemos foi verdade Você se foi, levou minha felicidade Coloco letra e melodias pra tentar formar uma canção Falou de amor constantemente com você no pensamento É quem me dá mais inspiração Tento amenizar minha saudade pelo celular A sua caixa postal insiste em atender, não quer deixar eu te falar Lembro dos nossos momentos de cada dia De ver você não acordar em minha companhia Penso se tudo que vivemos foi verdade Você se foi, levou minha felicidade Lembro dos nossos momentos de cada dia Em ver você não acordar em minha companhia Penso se tudo que vivemos foi verdade Você se foi, levou minha felicidade Lembro dos nossos momentos de cada dia E ver você não acordar em minha companhia Deus, se tudo que vivemos foi verdade Você se foi, levou minha felicidade Essa tuba não é brincadeira não Aqui é chique, moço E esse DVD vai ser um sucesso, não vai, gente? Deus abençoe vocês Obrigado pela presença Um abraço Gente, um beijo no coração de vocês, viu? Com Deus, vocês estão arrebentando Hugo e Thiago, salva de palmas, moçada Bate palmas, hein?